Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo. Ele está na lista dos 10 homens mais ricos do mundo há décadas. Warren Buffett é um investidor na Bolsa de Valores americana. E ele acumulou esse patrimônio desde os seus 14 anos de idade. Ele não para de aumentar o patrimônio dele. Vamos ver o que esse camarada fez para acumular tanta riqueza. Hoje o patrimônio dele gira em torno de 86 bilhões de dólares. Vamos ver qual é a ideia desse cara. Nós vamos falar de 5 pilares que o Warren Buffett acredita ser essencial para você investir. O primeiro pilar é estudar a fundo onde você vai investir. O que ele quer dizer com isso? Que você deve estudar profundamente onde você vai alocar o seu investimento. Onde você vai colocar o seu dinheiro. Mas não é só pelo dinheiro que ele fala isso. Ele também acredita que tudo que você estudar a fundo, você vai absorver. Você vai obter uma experiência. E experiência e conhecimento valem muito mais do que dinheiro. Dinheiro é só uma consequência. Ele vai vir a partir do seu conhecimento e experiência aplicado. Tornando ele uma ação. Então, o Warren Buffett também tem uma frase que ele expressa muito. Que é conhecimento é poder. Então, ele é um camarada que lê 6 horas por dia. Ele acredita que leitura é uma forma de você absorver conhecimento. E aplicando esse conhecimento, você vai ter um aprendizado muito rico. E é por isso que o camarada é um dos maiores investidores do mundo. Porque ele lê muito. Você se torna aquilo que você lê. Então, é essencial que você estude a fundo onde você vai investir. Para você absorver conhecimento e experiência. Estude. Leia. E pratica. Que o negócio vai dar certo. O segundo pilar é onde o Warren Buffett, ele diz que você deve ter os melhores professores, os melhores colegas, os melhores sócios, os melhores funcionários. Esse pilar é interessantíssimo. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você tiver bons professores, que no caso do Warren Buffett foi o Benjamin Graham, foi o maior investidor também da história. Tem um livro dele chamado Investidor Inteligente. É muito interessante vocês lerem. Porque tem princípios, fundamentos que foram colocados em prática, foram coletados dados e a prova que investimento só existe um, que é o a longo prazo. Olha só. Se você tem bons amigos que se influenciam de uma forma positiva, bons sócios, bons funcionários, é impossível você não dar certo no seu negócio. Você vai ter sucesso. O terceiro pilar, o Warren Buffett, ele diz para você reconhecer o valor das empresas quando elas estão mortas. Como que funciona esse negócio? É quando o mercado está precificando aquela empresa, aquela ação, por um preço que realmente ela não vale. Ela não é aquele preço que o mercado está falando que ela vale. Hoje nós temos vários exemplos. Veio essa crise, dessa pandemia, e tem ações que perderam o seu valor, mas não perderam o fundamento. O fundamento da empresa é por que ela deve existir, qual que é a visão que ela tem a longo prazo. E isso torna uma empresa sólida. Só que o preço dela, no momento, é o mercado que fez. É porque quem estava comprado nela, vendeu e essa ação ela despencou. Só que o valor dela, na verdade, não é esse. O valor que aquela empresa tem, comparado com o preço que ela custa naquele momento que ela está precificada. Então você pode comprar ações magníficas, com ótimos fundamentos, por um preço pequeno, preço de banana, barata. Hoje nós temos exemplo da IRBR, que é uma empresa que tem um fundamento e ela está precificada num valor que não é o preço dela. Hoje, se eu não me engano, ela está 6 e pouco. A IRBR, hoje ela teria que estar valendo 35 reais. Ela estava 40 e poucos reais e veio essa crise e ela caiu para 7, 6, bateu até 5 e pouco. Então é uma empresa que não está precificada no valor correto. Ela vale muito mais do que isso. Entre outras empresas, como a Embraer, Itaúsa, com todos os setores praticamente de banco, elétrica, seguro, saúde e por aí vai. Então esse pilar dele é muito interessante. Você conhecer a fundo a gestão da empresa, você estudar ali quais são os fundamentos dela para o longo prazo, para você poder fazer parte, você se tornar sócio e colaborar com o crescimento dessa empresa para você usufruir dos benefícios dela lá na frente. O quarto pilar, ele fala que você deve reconhecer as empresas quando elas estão vivas. É o contrário do terceiro pilar, né? Mas o porquê disso daqui? Ele tem também um dilema que ele diz que ações comuns com lucros extraordinários. O que isso quer dizer? É aquela ação que ele comprou no terceiro pilar, que ele viu que ela estava precificada num valor menor do que ela realmente vale, do que ela está fundamentada. E aí, essa empresa, quando ela volta ao mercado no preço, na precificação correta, ele vai usufruir desse lucro dela. A empresa, ela vai distribuir esse lucro com ele, da valorização da cota e da distribuição de lucros também. Então, é extraordinário que você pense dessa forma, que você estude, que você se aprofunde, mergulha de cabeça mesmo para poder entender, para poder verificar os conceitos de empresas que definem esses tipos de pilares. E o quinto e último passo do Warren Buffett é que ele diz que você não deve esbanjar dinheiro. Para o Warren Buffett, 50 dólares, ele poderia tornar em 50 mil dólares em alguns anos. Então, ele acredita que você não deve ser um investidor só quando você tem muito dinheiro, você valorizar só muito dinheiro, mas sim também nas pequenas quantidades. Então, ele quer dizer o que com isso? Que você não deve esbanjar dinheiro. Os pequenos valores, você gastar com coisas supérfluas. Esse valor também pode ser investido, porque um pequeno valor acumulado, ele se torna uma grande quantia. E quando você não dá importância para pequenos valores, você também não vai dar importância para os grandes. Quando você não sabe administrar pequenos valores, você não sabe também administrar os grandes. Eu te faço uma pergunta hoje, se eu te der um milhão de reais na sua mão, o que você faz com ele? Muitas pessoas não sabem responder. Sabe? Claro, você que é investidor, você vai aplicar na Bolsa de Valores. E acredito que vai aplicar da forma correta. Mas muitas outras pessoas têm a mentalidade pobre, mentalidade improdutiva, e não sabem o que fazer com o dinheiro. Por isso que estão pobres. Por isso que não produz, que não prospera, que não cresce. O segredo está na mentalidade. Você percebe que o Warren Buffett, todos esses pilares, estão na mentalidade, estão no conhecimento, no aprendizado, no estudo. O dinheiro é só consequência, ele acumula, ele depois retorna. Mas não é o principal ponto, o dinheiro. O principal ponto é a forma que ele pensa. Então foca nisso, que você vai ter sucesso. É impossível não crescer e não prosperar pensando de uma forma inteligente, pensando de forma sábia, próspera, de forma que você consiga realmente gerar riqueza. Criar patrimônio para o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Imagine só, você poder cuidar da sua saúde, poder ficar mais tempo com a sua família, viajar. Você ter um tempo livre para poder praticar os seus negócios, os seus sonhos, os seus desejos, as suas ideias. E não precisar ficar correndo atrás do dinheiro, trabalhando pelo dinheiro. Você trabalhar com aquilo que você realmente gosta. Você ter liberdade. Então esse último pilar vai ser muito importante. Dê valor aos pequenos valores. Não esbanja dinheiro. É muito mais importante você ser para depois ter. Não é ter agora para ser. Você precisa focar no longo prazo e criar patrimônio. Comprar ativo, aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Para esse negócio de querer ser, de querer mostrar para a sociedade, de criar estado, de ter carro bom, casa bacana, roupa legal. Não é o essencial. A necessidade é muito diferente do desejo. Desejar todo mundo deseja, eu também queria ter tudo. Navio, iate, viagem todo dia. Mas não é assim que funciona. Você tem que ter princípios. Você tem que ter um propósito. Primeiro você estuda. Você agrega conhecimento, sabedoria, métodos, experiências. Aí você é. Você se torna. E depois você vai ter. Ele vem. Apenas vem depois essa gratificação para você. É uma consequência. Ok? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aqui no comentário. Outros temas que você deseja também saber. O Benjamin Gorman, eu tenho um e-book dele incrível, fantástico. Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário. Que eu vou arrumar um jeitinho de mandar isso aí para vocês. Do Warren Buffett também eu tenho alguns PDFs, alguns e-books. Que é bem interessante para vocês estudar em cima disso e criar uma mentalidade de investidor. Investidor de verdade. De uma forma que funciona, que é um investimento a longo prazo. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Até a próxima e tchau. Ele desafia eles a guess all 16 equipamentos que poderiam participar da NCAA March Madness. E para quem consegue isso certo, ele promete a pagar 1 milhão de dólares para o resto de sua vida ou sua vida. E agora, o que nós chamamos de um grande hobby que Warren subscribes para, é playing o ukulele. Em seu tempo de freio de trabalho, o business magnate gosta de pegar os instrumentos do musical. O seu relacionamento com o ukulele começou muito atrás de um pouco de um pouco de graça. Uma mulher que ele tinha um crush em quando tinha um adolescente, era dating um cara que tinha um ukulele. Então, Warren pensou que era mais para aprender a habilidade de jogar e conquistar seu próprio. Infelizmente, a mulher acabou de acabar com o Buffet para ficar com o seu cara. Nós todos sabemos que ela perdeu uma chance de uma vida. Mas eu acho que isso é verdade. Choices têm consequências. Obrigado a ela, o cara de muitos companys sucessos é um jogador de um instrumento. Às vezes, Buffet trabalha em reuniões, em entrevistas e em convenções. Warren Buffet não é muito o dinheiro tipo de bilionário. Tipo de qualquer investidor, o dinheiro nem vê o dia para o luxurio de tweets.